Entendido Dá pra tu relaxar um cadinho? A gente entra, conversa e vaza. Simples. Hanako-sama-sama. Elas vazou o lugar? Porra. Excelente. Você veio. Valeu por me encontrar. Tudo bem, V. Eu que agradeço. Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação. Tenho que te contar por que mudei de ideia. E quero ajudar. Não tinha tanta certeza. Se tu confiasse em mim, que o Yorinobu matou seu pai, e aí? Eu sabia. Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. Você sabia, mas não fez nada. Por quê? A consciência começou a pesar do nada? Meu pai tinha suas falhas. Eu sei. Não vou ficar me iludindo. Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada, ele fazia sem nem pestanejar. É um caminho que o Yorinobu quis seguir. Para o meu pai, os fins nunca justificavam os meios. O Saburo Arasaka sempre valorizava uma coisa. Você sabe o que era? Poder. A família. Nossa família. Eu era o coração dele. Ajudava na vida dele. Garantia continuidade e estabilidade. Nunca me opus a nada. Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário. O Yorinobu se voltou contra o nosso pai. Mas ele é um Arasaka. É da família. Eu não espero que entenda. Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão porque eu quero. É bem complicado. Ele é o seu irmão. Foi difícil e vai ser difícil. Digamos que eu entenda. Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante o desfile. Violaram os protocolos de segurança. Foi aí que surgiram as dúvidas. Ficaram ainda maiores no seu esconderijo. Quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar, mas para matar. O Yorinobu claramente estava disposto a te sacrificar. O meu pai tinha razão sobre o meu irmão. Ele nunca se importou conosco. Eu acabei me tornando o coração da família. Chegou a hora da Arasaka escutar o coração. A justiça será feita. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Dedo no gatilho. Não fala nada. É claro que eu não trouxe o psicófago. A gente nem se conhece direito ainda. Você prefere manter a guarda. Compreensível. Mas desnecessário. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-lo até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. É Night City. Debaixo da Torre Arasaka. Vambora daqui. Agora. Quer ir embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela. Isso vai acabar dando merda. Sente. Temos pouco tempo. Tu sabe como despertar meu interesse. Vai. Fala mais. O meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda. Cuidado pra não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. O meu irmão. Pra mim parece que tu quer vingar o teu paizinho. Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade. E qual é o seu plano? Yorinobu. Hanako-sama. So-so-so. Vem à sua casa. O Kurenai. Yorinobu convocará uma reunião da diretoria. Os representantes de todas as facções devem participar. É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá, quero que se oponha ao meu irmão. Oponha? Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. A oferta é intrigante. Preciso pensar direito. E? Terei que voltar a... Yorinobu ficará muito atento depois do desfile. Pode suspeitar de algo. Vamos vazar dessa porra logo. Você está bem? É... É... Só que... Você está sangrando. Buceta. Parece que o seu tempo está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Preciso pensar. Você pode tomar um ar. Tipo, agora. Eu te avisei. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Eu vou te mostrar como é se sentir preso nessa porra. Eu te perguntei. E avisei. Mas tu insiste em só cagar pra essa porra. Agora aquela puta de porcelana vai te usar no plano bisonho dela. Vai se foder. Ainda não concordei com nada. Mas eu sei que você não sabe como esses sanguessugas funcionam. Ela te encontrou cara a cara. Revelou os planos. Ela cravou as presas bem fundo em você. Não vai ser fácil arrancar elas. Eu sei muito bem como que funciona com eles. Se tu não cooperar na boa, eles te forçam. Não é assim que eles tocam o barco. Não vão te chamar pra jantar num restaurante ao som de um piano, porra. Pô, relaxa aí. Se existe alguém de dentro da Arasata, pode oferecer alguma coisa pra ela. Talvez... Verde. Só me faltava essa. Vai dar PT? O que... O que eu... Relaxa, não é o que tu pensa. Bom, por enquanto. Pode se acalmar. Não se mexe muito. Vicky. Tu tá sentindo dor. Tô ligado. Chegou aqui delirando. Então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intatos. Como... Que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando. Tava só o bagaço. Deu um puta susto na Misty. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... Tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Eu tô tão ruim assim? Ruim mesmo, né? Beleza. Acho que assim melhora um pouco. Tenta sentar. Com calma. Vou tentar. Acho que tô começando a melhorar. Devagar. Outra vitória. Para os livros de história. E aí? Pelo jeito, eu consigo sentar direito. Mas já deu pra ver que tu não tem notícia boa. Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz. Olhando pra você faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo num beco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo. Entendeu? É, eu sei. Alguma ideia de por onde começar? Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Tá nas suas mãos. Não nas minhas. Nem daquela... Coisa na tua cabeça. Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá bom. Nela tem uma coisa que vai te ajudar a acabar com isso do seu jeito. Se tu conseguir dar meia dúzia de passos até lá, o resto tá por sua conta e risco. Do seu jeito, né? Bem sugestivo, doutor. Chega, Johnny. Eu preciso pensar direito. Precisa matutar um pouco? Tá bom. Só não vai ser nesse porão. Só não vai ser nesse porão. Acho que eu consigo. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. E aí, Vê, você... é... pensou em voz alta? Foi sem querer. Fui mal. De verdade. Não se preocupe. Eu sei o que tá rolando. Eu sei que não vai ser fácil. Pra nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Claro. Me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Eu vou te mandar. Ele fazia essa mesma cara feia. Quem? O Jack? Chega dessa merda, Chica. Cansei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os Valentinos. Sério. Com a Senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. A vida não foi fácil pro Jack, mas... ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois... que eu trouxe ele aqui. assim é bem melhor. Ar fresco. Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Ficar só com os meus pensamentos? Bem difícil hoje em dia. Então... O que que o Jack decidiu aqui? Ah... Você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinho um pouco. Sinta-se à vontade. Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas... eu não taquei. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente... Só vai logo, porra. Se quer falar com alguém... A hora é agora. O remédio espera. Nem... Despedidas não são... A minha praia. Tu que sabe. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. E aí tu tentou me matar. Essa aqui é a parada. A gente tá aqui, junto, contemplando essa vista de Night City. Eu só me arrependo de não poder ver como isso vai acabar. Você que tá cagando pra única opção que restou. Cooperar com aqueles monstros. Qualquer coisa é melhor. Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka. Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudinho de você. Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu? Tá. Só não perde a linha. Aí, na boa, tô um pouco me fudendo. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar, não vou estar do seu lado. Pode ser minha última chance. Se não der certo, só quero estar lá, consciente. Te vejo dentro da Mikoshi. Johnny? Tá, agora sou só eu. Finalmente. Eu aceito a sua oferta. Você demorou. Nesse meio tempo, Yorinobu fez sua jogada. Como assim? O meu irmão. Me convidou para sua residência em North Oak. Te trancafiou? Sim. O pessoal dele está me vigiando por... Segurança. Ah, é? Eu te tiro daí. Persuasão é comigo mesmo. Eu agradeço. Onde você está? No Victor, meu medicânico. Atrás de uma loja chamada Mistis Esotérica. Vou mandar alguém até você. Vou te levar para a residência. Depois vamos juntos encontrar meu irmão na Torre Arasaka. No ganho. É você, Vê? Ou... É, sou eu. Tá. E agora? Estou esperando a carona. Então entra. Espera com a gente. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Sei lá. Não é uma boa ideia. Olha, o que você quiser, o que achar melhor, tá? Vou colocar uma musiquinha. Acho que a carona chegou. Espera, esse carro é da Arasaka? Acertou. Mas vê, eles mataram o Jack e agora tu tá trabalhando pra eles? Misty, me escuta. Essa merda toda começou porque eu decidi foder com o Corp que assinava o meu contra-cheque. Se eu resolver isso, talvez, só talvez, as coisas voltem ao normal. Espero que saiba o que tá fazendo. Ah, é aqui que remendam as coisas high-tech da Arasaka. Encantador. Cadê o medicânico vendo a sorte em osso de rato lá atrás? Pois é, na real, ele acabou de prever eu descendo um murro na tua boca. E olha que eu lembro da última vez, tá? Ah, é? Também lembro do que a gente conversou naquele dia. Do constructo na sua cabeça e como ele afeta as decisões que você toma. O mesmo constructo que, na vida passada, detonou duas ogivas nucleares dentro da Torre Arasaka. E agora, tu e esse constructo, resolveram chegar em um acordo na Arasaka. Que coincidência interessante, não é mesmo? Tu não é ninguém pra opinar, Hellman. A Hanako te botou como meu chofé. Faz a porra do teu trabalho e me leva pra North Oak. Então vamos.